Com arquibancadas vazias e um torcedor desconfiado depois da goleada sofrida em Pelotas, Vila Nova recebeu o Figueirense no Serra Dourada e o Vila foi para cima. Dominou boa parte do jogo. Logo no segundo minuto da partida, Juninho cobra falta e a bola bate do lado de fora da rede. Alan Mineiro recebe na entrada da área e bate colocado no canto esquerdo. A pressão colorada dá certo. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Alan Mineiro cruza no meio da área e Juninho se estica para colocar para dentro e abrir o placar para o Vila. O Figueira tenta o empate. Diego Amorim chuta forte no canto esquerdo e Rafael Santos faz boa defesa. Segundo tempo, Diego Renan bate de longe e Rafael salva de novo. Vila tem a chance na sequência com Alan Mineiro que chuta com perigo. Aos 8 minutos do segundo tempo, Alan Mineiro aproveita o vacilo do lateral do Figueirense, e toca para Elias que bate e marca o segundo gol do Vila. No contra-ataque do Tigre, Alan Mineiro invade a área e toca para Elias empurrar para o fundo do gol. Mais uma jogada da dupla que levantou a tímida torcida Vila-Novense. O Figueira vai para o ataque. Elton pega o cruzamento na área e bate uma bomba no travessão. Aos 45 minutos do segundo tempo, Elton recebe de Renan, domina e bate para diminuir para o Figueirense. E o jogo terminou 3 a 1 para o Vila-Nova. O resultado mantém viva a esperança do torcedor e do time. Para continuar na briga pela Série A, o Tigrão precisa vencer os dois próximos jogos e torcer pela matemática de resultados. O próximo desafio do Vila-Nova também é em casa contra o Criciúma. Não sei se nós vamos conseguir o objetivo, mas nós estamos vivos, faltando duas rodadas. Se Deus nos abençoar, nós vamos estar buscando os 61 pontos. Se nós fizermos por merecer, nós vamos presentear um torcedor que é sofrido, um torcedor que é fiel e é um torcedor que merece o Vila-Nova na primeira divisão. Se não acontecer esse ano, eu tenho certeza que talvez no próximo ano, daqui a dois anos, o Vila vai para a primeira divisão.